Eu estou com os ganhadores de Campo Mourão, seu Pedro. Oi, seu Pedro! Oi! E de Paraná Bahia, Simone. Oi, Simone! Oi! Que alegria, hein? Você ganhou uma moto! Ganhou uma moto. Uma emoção muito grande. Gostou do seu maridão que comprava. É, ele comprava e preencheu um no nome dele e um no meu nome. E daí o meu foi o contemplado. E vai continuar comprando, né? Com certeza. E ele vende também, né? Só que não foi no estabelecimento dele que deu o contemplado. Deu num próximo, né? Da menina lá. Mas ela é muito querida. Ela merece. E todo mundo que compra ali pode continuar comprando, porque ali ela é pequente. Cantinho das variedades. Isso, na Sandra. Que bacana, hein? E olha, o seu Pedro comprou aonde, seu Pedro? No Rob Doce. Foi garantir uma paçoquinha lá e já aproveitou. E a paçoquinha mesmo. Era mesmo? Era mesmo. Gostou demais, né? E comprei o Vale de Sorte e ganhei. Comprei dois e ganhei, mano. E qual que é a sensação de pagar cincão e ganhar uma moto, seu Pedro? É incrível. Tem que sempre comprar, né? Porque um dia ganha. Uma hora chega, na verdade. Uma hora chega. Uma hora dá certo. Ai, que gostoso, hein? A próxima é o que é a caminhonete. Se Deus quiser, né? Vai chegar essa hora também. Se Deus quiser. E pra encerrar com chave de ouro, só ganha... Quem compra. Tchau. 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 Obrigado.